Em um ambiente aconchegante e acolhedor, você vai desfrutar de uma comida especial. Mirante Grill oferece buffet aquilo com variedade de saladas, pratos quentes, um sagu delicioso e um atendimento especial. Venha saborear a carne grelhada na chapa e o tradicional chichô. Mirante Grill, 6 anos com a tradição de bem servir. É a sua casa, fora de casa. Obrigado.